Essa executiva recebeu uma proposta pra trabalhar numa pequena cidade. Não deve ser tão ruim. Mas nesse fim de mundo, as coisas não funcionam como ela imagina. Tem sempre alguém por aqui que acaba morrendo de frio. Principalmente os idiotas. Isso não é nada bom. Recém-chegada. Hoje. A gente se vê na sessão da tarde. Ofertas que vão esquentar o seu verão no Super Maia. Nesta terça.